do cabelo é da lua né que tem frackeado em né galera a minha impressão dele foi na edição do Wall for Be Night, edição de 22 né eu gosto de 1935 tá, que é o do Toic Murn The Parley ele, o nome dele é Mike Spector né a gente não tem Steve Grant, então é Ignore em Chicago né, é filho judeu americano Alex Spector a menina que também viveu, a Bezeguesa nazista ele foi do Tempessoa Sunomai, na unidade de Koshu o, é, Ligadeu da Lua né, pelo povo antigo, no Egito 10º Mark e, aqui eles vão deixar o outro vazio você vai ter dificuldade, mas pode criar conexões psíquicas e avatais terra e tudo isso aqui, Mark Spector também, Mente e Faca que ele que tava com o Elva, conexões psíquicas escolhe o outro pra um dia atual, como sei que eu falei em Avatar depois eu escolho Mark vai ver uma casa aqui de Rabino né, é um homem que gosta de família, né na verdade nazista, chamando é um estico judeu bisguinha nessa na judeus vou andar com ele né também vai começar a transmitir sinais de sustentável da imedidade né, então na verdade, como o Guadalho chamava de Steer Gage sem perceber que as vezes ele é a mesma e ele mesmo tá fazendo com si mesmo é, ver Koshu, que tem um dia de decoramento do menino sem entender que tem múltiplos impactos de profissionalidade existe fora da fase tem que ter espaço no Marks mas está que afirma que as relações do Marks são o resultado de somente tentando se controlar com a natureza notificada desde a lua o decente do Marks exibiu outro alto ego Jack Lowry ele vai andar mais no hospital psiquiátrico de Baltimore então ele não tem os pais do Marks ele vai se libertar por esse final do seu pai ele vai se libertar por esse final do seu pai fora eles vão juntar a combinação do fuzil nas margens dos EUA hoje estão numa maneira de formidável é uma boxadora tem nada depois que visando a Force Hankle ele tem que ganhar a vida como boxadora do Drador Magda ele tem nada cloto ele tem que ganhar um eu então se o o o o deck lanterna depois ele vai dar o nome do do ente macabre ainda um espectro modmark também também ele vai ter o Howard Bushler mais ou menos o Howard Bushler depois ele vai ter a noite edição 35 depois ele vai ter outra edição ele vai ter uma versão depois ele vai ter uma fase mais em 2009 aí em 2012 ele vai ter uma fase mais ele vai ser criado de C então vai ser senhor da lua ele vai ter alta profissionalidade dele que é senhor da lua mas ele ele tem ele não tem isso mas na verdade ele tem uma faculdade de dano cerebral se ele sair ele vai ter sido danificado por Cushu onde menção ele é o Mark porque é o canal entre eles então ele tampa disso poderá de Cushu e ela faz mais receite né que hoje eu vou comprar que vai virar Amazon uma das habilidades eu faço uma das habilidades nele ele e nossa o próximo vídeo vai ser tão legal é um filme muito que eu gosto muito de Nath com uma pessoa é é é é é é é é é da lua, melhorar as habilidades da noite, utiliza mediota de tecnologia, diretiva especialista, visão místicas, serviço de serviço em armas, artismo marcial, galera, outros mídias. N, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer no meu ato aí, vai aparecer no meu ato aí, vai aparecer no último disco também, a vida da Sable, também é o MCU, teve ano passado né, por Oscar Isaac, então, então ele interpretou né, e, e eu vou ver que ele vai aparecer em vários filmes, os jogos da Marvel Ultimate Alliance, Batman Shadow, Ultimate de Marvel Marvel's Capcom, Marvel Pimpão, Marvel's Arise, Marvel Heroes, LEGO Marvel Super Heroes, Marvel's Academy, LEGO Marvel Rangers, LEGO Marvel Super Heroes 2, Marvel Legends of Champions, Marvel Future Infinite, Marvel Ultimate Alliance 3, Marvel Seek Force, Marvel Future Reformation, e Fortnite Portal Royale. é, ele foi lançando, né galera, em figuras de ações, tá, ele tá dando, ele foi lançando uma wave do ano passado, que eu quero aqui, uma wave do 2017, que montava a bafe do a podre, a asa do podre, e o ano passado, foi lançando uma versão né, mais, uma versão dos quadrinhos, Fred там na novauchi das namorados, e esse é um óleo da cena, ele vai ser lançado, também ele foi lançando, antes da Rio demasiado, então,迄 3 foi pro cop rev, também vou tem 風 vem aqui na coleção, lá earlier, a das B2B0 e before Re lives, C nosso mission Twitter ele lançou ele né, e tem bem fogo com o pop deles né, também tem fogo com o pop THEY, não entendeu são as longas aí eles, asm rumors, um gene mesmo né vai relançar essa figura né, As cartelas na cartela Tem que ir lá na coleção É normal na Marvel São 10x315 E foi a coleção da série E do Skodinho Deixa o like Tchau Tchau